Sobre a vacinação contra a covid-19 no Piauí, até a última atualização da Secretaria de Estado da Saúde, SESAP, 1.018.124 pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a covid no estado e 348.375 pessoas já receberam a segunda dose e ainda 3.982 pessoas receberam a dose única da vacina contra a covid. Em Picos, segundo a última atualização da Secretaria Municipal de Saúde, 25.062 pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19 e 10.388 pessoas a segunda dose.